Bom, e aí então, né, Biondi? Vamos pra pergunta que não quer se calar, né? Todo mundo tá fazendo, aliás, todo mundo fez a pergunta e continua fazendo até hoje, né? Esse remake de The Last of Us era necessário? Certeza absoluta não. Porque, assim, lá no exterior, né, Biondi, existe aquela expressão milk the cow, né? Tirar leite de vaca, né? Tirar o leite da vaca, espremer, assim, a tetinha da vaca até sair, assim, o leite em pó, né? Ou o resto do resto, o que sai, o que falta. Tirar tudo possível. Dá a impressão, Biondi, que é mais ou menos isso daí que os caras querem fazer aqui com The Last, né? Porque, assim, remake do remaster do jogo lançado pra Playstation 3, assim, olha o nível, olha o nível da coisa, né? Remake do remaster, cara, sem condição, né, Biondi? Não, assim, não tinha pra quê, né? E vamos falar a verdade? O jogo, ele continua bonito até hoje, né? E eu sei, Biondi, que você ficou aí um pouco puto. Puto, né? Acho que é essa palavra. Porque você mandou pra mim algumas imagens, né, do original e do remake. Algumas imagens que a gente já tem. E, assim, dá pra ver, né, Biondi, que eles estão mudando algumas coisas, né? Por exemplo, o rosto da Tess. Cara, vamos falar a verdade? Os caras deram uma embarangada aqui da Tess, que é brincadeira, hein? Cara, é a especialidade dessa ente da Nori Dog em embarangar pessoas. E aí, tipo, supostamente deveria ficar mais parecida com o rosto da atriz que interpretou ela. Mas eu fui ver fotos da atriz que interpretou ela e eu não vi semelhança nenhuma, cara. Por contrário, a atriz é linda. Gatíssima. Ah, mas é porque aqui, né, você tem que entender que é uma pós-apocalipse, ela tá sem maquiagem, não sei o quê. Ok, beleza. Mas ainda assim, o rosto não parece da mesma pessoa, né? Esquisito. Bom, a questão é, o meu problema não é nem com a questão da embarangada, cara. A questão é com as expressões faciais, né? Porque o que a gente viu, né, da Tess, foi aquela cena em que ela... Bom, a cena da morte dela, né? A cena em que ela se prepara pra morrer. Spoiler, né, Biondi? Spoiler. É, ó, spoiler do jogo de 10 anos atrás. Cuidado, gente, cuidado, spoiler. E, assim, eu não gostei da interpretação, cara. Supostamente, novamente, é a questão de que, Ai, agora eles estão extraindo o máximo da interpretação da atriz. Mas se for assim, cara, então eu preferia a interpretação da animação que eles fizeram pro primeiro jogo original do que a interpretação da atriz mesmo. Porque a cara que a Tess faz nessa cena é muito foda. É uma cara, assim, de resolução frente à morte certa, sabe? Ela fala, tipo, é aquela cara, tipo... É, é isso aí. Já era, né? A cara que ela fez, né, a cara dela nessa remake, né? Que supostamente é mais próximo à interpretação da atriz. É uma cara meio... Boá, boá, não quero morrer, sabe? É uma cara meio de... De coitada, né? É, é, não sei. Você fala, não, mas essa interpretação original da atriz é uma reação muito mais realista. Meu irmão, o realismo de cu é rola. Eu quero saber da interpretação se ela condiz com o que eu conheço daquela personagem. E o que eu conheço da Tess, pelo menos o que foi mostrado dela no primeiro jogo, eu não acho que ela morreria com cara de coitada. Eu acho que ela morreria com a cara, tipo, de resolução, cara. Tipo, é isso aí, entendeu? Com a cara original, do jeito que foi mostrado originalmente, né? É, sei lá, cara. Sei lá. É mais uma evidência pra mim de que esse remake é super desnecessário. Porque até chamar esse jogo de remake eu tô achando meio estranho, cara. Porque beleza, tá numa engine nova, né? Tá muito mais bonito. Mas, sei lá, isso... Eu quero ver quais vão ser realmente as mudanças efetivas na parte de gameplay desse jogo. Se ele realmente vai puxar o gameplay do segundo da Leste. E, por consequência, vai até mudar cenários. Porque a movimentação, né? Só o fato de você poder deitar e rastejar já muda muito a dinâmica do gameplay. Então teriam que mudar cenários também. Eu quero ver como é que vai ser isso na questão realmente do jogo. Porque em questão de aparência, cara... Não sei. Se esse jogo pode ser chamado de remake... Então aquele remaster do Modern Warfare... Do Modern Warfare 1º, né? Lá de 2007, eu acho, se eu não me engano, o jogo. Que saiu recentemente. Eu tô jogando ele. E, mano... Se o The Leste Remake pode ser chamado de remake... Então o remaster de Call of Duty ele nomeou errado. Tinha que chamar remake também. Porque o jogo, ele tá todo lindo. Uma iluminação completamente diferente. De texturas diferentes. Até os efeitos sonoros, né? O design de som do jogo mudou totalmente. É um jogo praticamente novo. Então... O que que é remake? O que que é remaster? Entendeu? Eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão de que a definição dessas coisas é meio nebulosa. Porque remaster, até onde eu saiba... É só você subir a resolução. Melhorar a performance. Aqui eles não só subiram a resolução. Eles realmente mudaram. Os modelos dos personagens estão todos novos. Mas o remaster do COD 4 também é mais ou menos aí, cara. Eles mudaram um monte de coisa. Inclusive texturas. Mudaram um monte de... Cacetada de coisa. Então, sei lá. Não sei. Tô curioso pra ver como é que vai ser isso daí realmente no gameplay. Porque em questão de aparência, meu irmão... Eu acho que honestamente o jogo original envelheceu muito bem. É, cara. Eu vou te falar. Remake pra mim é o que fizeram com o Resident. Resident 2 e Resident 3. Isso ali pra mim é remake. Você pegar um jogo que era de um jeito e você transformar ele pro outro jeito. É isso. Sem contar o salto de tecnologia, né, cara? Você vai comparar o Resident 2 original com o Resident 2 Remake. É outro jogo realmente. Eu duvido muito que esse remake de The Last 1 vai fazer essa diferença toda. Porque o salto de tecnologia não foi tão alto assim. Tá mais bonito? Tá. Mas não é uma coisa noite e dia como a gente vê com jogos de Play 1 que são feitos o remake agora pra geração atual. Exatamente. Exatamente. Remake pra mim é isso. É. Resident 2 pro novo Resident 2 agora. Final Fantasy 7 pro novo Final Fantasy 7. Isso é remake. O que tá acontecendo aqui é um remaster. Pra mim é um remaster. Então só o fato de estarem chamando ali de The Last of Us Remake, pra mim isso daí já é uma mentira. É outra mentira vindo na Nari Dog. E vou te falar, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que não vão mudar nada nos cenários aí, como você falou, Biondi. O combate vai ser exatamente o mesmo, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque eu tenho essa absoluta certeza. Porque se fosse mudar, eles teriam falado a respeito, teriam mostrado isso daí. Pra causar um hype no pessoal. É simples. Porque assim, todo mundo sabe que no The Last of Us 2, o gameplay é mais completo. Você pode abaixar, tal. Tem um monte de coisa diferente, né? Que deixa o jogo mais próximo da realidade, mais real. É uma movimentação muito gostosa, né? É óbvio, é óbvio, né? Tem 10 anos, a tecnologia ela evolui. Então assim, é óbvio que tem essa diferença. Então se eles fossem aplicar o gameplay do The Last of Us 2 para esse remake, eles iam querer mostrar isso daí. Eles iam querer fazer um showcase, mostrar, olha só pessoal, né? Agora você com o Joe e com a Ellie, você vai poder fazer isso e isso. Olha que interessante. Eles iam querer mostrar. O fato deles não mostrarem absolutamente nada, e simplesmente mostrarem ali que tá basicamente igual, praticamente cena por cena é a mesma coisa, isso pra mim é uma prova absoluta de que não vai mudar nada no gameplay. A única coisa que tá acontecendo aqui é uma melhora visual, só isso. E pra mim, melhora visual é remaster. É remaster. Então assim, isso daqui pra mim é uma mentira, é uma farsa, é um mito, né? Remake de The Last. Aqui não existe, daqui é um remaster do remaster, o que deixa a coisa pior ainda, né? Porque assim, remaster do remaster, meu amigo, acho que eu nunca vi na história da indústria dos games em o quê? Em 30, 40 anos. Nunca vi, nem ouvi falar acontecer. Só aqui, né, no joguinho favorito da Sony. Pra quê? Pra tirar dinheiro de trouxa. É, eu vou te falar que outra curiosidade que eu tô tendo em relação a esse jogo é se eles vão mudar alguma coisa da história. Porque a gente sabe, né, que quem acompanha o jogo e quem acompanha meus vídeos também sabe que existem certas inconsistências, né, em relação ao primeiro jogo, quando a gente vai ver o segundo, né? E aí, assim, eu fico imaginando aqui, né, o que eles vão ter que mudar pra fazer com que essas inconsistências desapareçam. Não sei, cara, não sei. Tô muito curioso aqui pra ver, cara. Tô muito curioso pra ver. Porque se realmente acontecer isso, e eles dizem que não, que é uma recontagem fiel do primeiro jogo, né? Veremos o quão fiel isso é quando lançar. Mas se mudar alguma coisa, irmão... E não precisa mudar nem muita coisa, não. Por exemplo, se mudarem a salinha lá de cirurgia, né, da Ellie, pra sala suja e toda fedorenta que era no jogo original, pra sala limpinha e organizada que era no remake... No remake não, né, no segundo jogo... Aí, meu irmão, aí já mudou o suficiente pra eu falar que, ah, tá lá, tá vendo? Tiveram que mudar isso aqui pra fazer sentido com o segundo jogo. Ah, em relação a isso daí, você pode ter certeza, Bianca. Você pode ter certeza. E aí, sabe o que vai acontecer? Muita gente, como eu e você, vai questionar isso daí. Ah, mas a Naughty Dog tá fazendo mudança, né, pra encaixar melhor a história do dois que não encaixava. Agora eles estão fazendo essa mudança pra encaixar. Muita gente vai questionar isso daí. E sabe o que eles vão falar? Eles vão falar, não, essa mudança aqui, na verdade, é natural. Porque a gente sempre quis passar essa mensagem. A gente simplesmente não conseguia fazer na época por questões técnicas. A gente sempre quis deixar claro que os vagalumes, eles tinham todos os recursos necessários para criar a cura. Por isso é que o Joe é o vilãozão, né, porque ele tirou a possibilidade da cura. Você quer apostar quanto que vai ter essa conversa aí? Pode anotar, pode anotar. Vai acontecer essa mudança, com certeza. Eles vão também mudar, né, porque se você, o cara, né, que prestou atenção no jogo e também nos nossos vídeos, você vai ver, né, que o doutor lá era negro. Eles vão mudar também, vão colocar o pai da Ellie, ou, desculpa, né, o pai da Abby, justamente, né, pra você já pegar a raiva do Joe. Olha esse Joe! Nossa, esse hétero macho escroto, matando o pai da menininha. Você quer apostar? Pode colocar. Eles vão ter que mudar o comportamento da Marlene também, né, quando ela tá falando lá com o Joe. Porque eu não sei se você lembra, no jogo original a Marlene e aquele vagalume que tá lá com o Joe, eles tratam o Joe igual lixo. Mas aí no remake, no remake não, né, de novo. Eu falei remake pra me referir à parte 2. Lá no Da Leste 2, quando a Marlene tá falando lá com o pai da Abby, né, ele, não, eu vou falar com ele porque ele merece saber, ele merece, ele merece pelo menos isso. Mas aí depois ela chegou lá e começou a falar com o cara e tratou ele igual um lixo. Tipo, não, eu vou te jogar lá fora sem teus equipamentos, sem suprimento nenhum, vou roubar tudo que você, não vou te pagar como eu tinha prometido. Eu ainda vou te falar, não desperdice esse presente, esse presente que eu estou dando da oportunidade de você morrer lá fora sem suprimento nenhum, né, porque afinal de contas é uma sentença de morte jogar o cara lá fora sem a mochila dele. Esse presente que eu tô te dando de você ter pelo menos a chance de sobreviver lá fora, mas provavelmente morrer, no que com certeza de matar aqui dentro. Olha o presente que eu tô te dando. Olha, nossa, vai te apresentar. É, exatamente, exatamente. Eles vão querer mudar, com certeza. Isso daí vai ter que mudar, Bione. Vai ter que mudar porque, assim, é o momento. É o momento, né? É o momento deles fazerem essa mudança pra disfarçar, né? Pra disfarçar, pra não ficar tão feio, né? Pro pessoal que vai chegar agora, né? Vai jogar no PC, o pessoal que é do PC, o pessoal já vai jogar essa nova versão, né? Alterada, pra depois já mergulhar no 2, né? Com essa nova visão, né? De que o Joe é o escrotão e tal. Eles vão fazer essa mudança, né? Mostrar que a Marlene é boazinha, os vagalumes são bonzinhos, né? Ô, nossa, eles são os mocinhos aqui da história. Tadinho. Olha só. Eles só queriam, né, Bione, de curar e salvar a humanidade. E aí chegou aqui, né? Olha só. Esse macho escroto branco, hétero, né? Chegou aqui e matou todo mundo. Olha só. Por isso que ele tem que morrer. Porque ele é ruimzão. Eles vão fazer isso daí. Porque na verdade, né? Na verdade a gente sabe, né, Bione? A gente sabe que a Marlene é um lixo, né? Os vagalumes são um lixo. E tinha que morrer todo mundo mesmo, né? E o Joe tá mais que certo. Tinha que matar todo mundo mesmo. E se acontecesse de novo, não tinha que mudar absolutamente nada. Tinha que matar todo mundo mesmo. Matar todo mundo pra vala. É isso daí porque os caras estão um lixo, né? A vagalume é um lixo. A Marlene é um lixo. Tá mais que certo. Tá mais que certo, né? O único, os únicos que não aceitam isso daí, Bione, é aquele cara, de novo, né? Que caiu de paraquedas ali, né? O fanboyola, né? 2020. O cara que caiu de paraquedas. O PlayStation 4 é o primeiro console dele. O cara foi lá, jogou o The Last of Us 2 primeiro. Nunca jogou o primeiro jogo. O cara não sabe de nada. É o cara que é opinar, né? É isso. É o único cara que fala. Aí esse cara vai lá no Facebook, no YouTube. Oh, é birrainha, né? Oh, é o melhor personagem. Cala sua boca, vai. Cala sua boca, não saiu de merda nenhuma. É, de fato. De fato. Inclusive, né? Tem quem diga que, ah, o comportamento dos vagalumes é irrelevante. Porque o Jô teria feito a mesma coisa. Independente se fosse um hospital limpinho. E se os vagalumes tratassem ele bem. Não sei o que. Duvido, cara. Duvido. Eu duvido muito que se os vagalumes tratassem ele bem. E se eles tivessem acordado a ela. E tivessem colocado ele para conversar com ela. E se ela tivesse dito para ele. Não, eu quero morrer. Me deixa. Eu duvido que ele teria saído matando todo mundo do mesmo jeito. Porque ele só saiu matando todo mundo desse jeito. Porque ele sabia que ele poderia mentir para ela depois. Se ele soubesse que ela saberia que ele mentiu. Se ele soubesse que ele perderia ela por causa disso. Ele não teria feito nada daquilo. Então, existe toda uma construção de fatores que são muito forçados. Para ser bem sincero. Para fazer com que o final seja do jeito que foi. E que, assim. Se eles tivessem deixado o final quietinho lá. Beleza, sabe? Estava tudo certo. Mas agora que eles colocaram a sequência na jogada. Começa a aparecer umas contradições aí bem fortes. Mas, enfim. Foda-se também. Sei lá. Eu acho que o foda dessa história toda. É eles fazerem esse remake todo. Esse remake, entre aspas. E cobrarem preço cheio. Estão cobrando preço cheio. Tá o quê? 400 conto? Em PS5? Alguma coisa assim? Preço cheio. 350 conto? 400 conto? Sei lá. Por um jogo... Por um remake de um remaster. Remaster de remaster. Remaster de remaster. É. Remaster de remaster de um jogo que tem o quê? 10 anos? Nem isso tem. Quando foi que o primeiro The Last saiu? O The Last Remaster eu sei que saiu já no PS4. 2013. Era o quê? 2013? Aí não tem nem 10 anos o jogo, cara. E os caras estão fazendo o remake do bagulho. Que absurdo. E cobrando preço cheio. Absurdo. Absurdo. 2013, aí em 2015 fizeram o remaster. E agora é remaster do remaster. Tá aí. Tchau. E aí E aí E aí